Oi e aí galera tudo bom tudo jóia seguinte é hoje eu queria passar uma dica para vocês do Blazer Zombies Garden Warfare como ganhar moeda tá uma forma mais fácil assim se você não tem estrela de pular desafio essa dica não serve para você mas se você tem certo seguinte cada vez que você sobe de nível você ganha 10 mil moedas só que vale por cada nível que você sabe se você subir duas dois mil vezes uma vez só você só vai ganhar 10 mil moedas de uma única vez então você vai colocar uma por cada partida e as partidas mais rápidas são no derrubadas em um pico nossa mano que isso velho esse vídeo de nível meu negócio tá bugado master ele tá fulgando ó ó eu ganhei 10 mil moedas velho será que é só eu mano vai carnívora não caraca agora voltou ao normal tá já ganhei 10 mil moedas mas é só por partida tá bom eu não queria usar essa arma aqui essa arma não gosto muito não não tô fraquinha caraca estamos tomando uma surra já mano me deu alguém por trás aqui me agarra por trás aqui mano beleza assistência o cara de vaporou na minha frente é ótimo né o cara nivora morreu já era mas estamos perdendo ainda em para ele virar safado ali ó caramba mano aonde você surgiu cara estamos com menos também né estamos com desvantagem onde vou trocar aqui ó queria pegar o aéreo o aéreo o soldado errado eu queria pegar o aéreo o soldado errado o que aéreo o soldado errado está aqui ó olha como que é isso é uma coisa que está Errou, errou, oba, oba, oba Caramba mano, não morrendo aqui Ai ai, safado mano Mas tá muito injusto né, 3 a menos é muito injusto Não sei como o jogo permite isso O Zumbão tá bravo mano Caraca mano, 22, não Os caras pararam né Quando eu morrer de uma vez eu acho que tava 19 Porra essa aqui Já era mano Que bom ali Vira aqui ó Perdemos As plantas venceram aí ó lá, 12 mil moedas O gameplay foi até meio demorado né Bom Ai que conta né, 2700 moedas por minuto É a forma mais rápida de ganhar moeda Tá, e com a vantagem Você vai comprando mais pacotinho Tá Sempre esses maiores aqui que normalmente vem de estrelas de No mínimo assim, mais ruim é 3 Às vezes não vem nenhum Mas quando vem é no mínimo 3, 5 até 10 Beleza? Bom, e é isso Sempre se você subir de nível Numa partida você ganha 10 mil moedas Se subir duas vezes você não ganha 10 mil moedas Tá, eu já testei, não funcionou Eu não vou arriscar porque É muita estrela pra gastar, beleza? Então galera, se vocês gostaram deixe um joinha Deixe um favorito E não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Falou!